Foi registrado um acidente fatal em São Miguel do Guaporé, interior de Rondônia. O fato aconteceu de acordo com as informações na BR-429, saída para Seringueiras, próximo à entrada do loteamento Cidade Jardim, envolvendo duas motocicletas, que levou um condutor a óbito e o outro está em estado grave. Segundo as informações, as duas motocicletas estavam trafegando pela BR-429 quando bateram de frente, deixando os dois condutores em estado gravíssimo. A polícia e o socorro foram acionados e os condutores encaminhados para o Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé. Entretanto, após os primeiros socorros e ações da equipe do hospital, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro motociclista foi estabilizado e encaminhado para outra cidade em estado gravíssimo, com suposta fratura no crânio. Um dos motociclistas, identificado como Lucas Vicente Júnior, de 29 anos, tinha recém mudado da cidade de Rolim de Moura para o município de Seringueiras, onde, há cerca de 15 dias, havia assumido o cargo de gerente da loja Gazin. Ele deixa esposa e filhos. Já o outro motociclista foi identificado como Jean, de 24 anos, de São Miguel do Guaporé, e residia na linha 78. A Polícia Militar e Rodoviária Federal estiveram no local para investigar as causas do acidente, dar suporte ao ocorrido e realizar os procedimentos necessários. O corpo de Lucas deverá ser transladado para a cidade de Rolim de Moura. O velório ocorrerá nesta quinta-feira, dia 23, na Igreja Assembleia de Deus Madureira, localizada na Avenida Curitiba, no centro da cidade. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.